Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês a respeito de como eu estimulei a Camille a dormir sozinha na cama dela, a dormir a noite inteira. Como que eu consegui chegar nesse ponto, assim, porque muitas pessoas me perguntam, muitas mães me perguntam Nossa, como é que você conseguiu fazer com que sua filha saísse da sua cama, conseguisse dormir na caminha dela a noite inteira e tal? Bom gente, foi todo um processo, tá? Não foi nada assim, tipo, na verdade foi relativamente rápido. Eu acredito que foram coisas de 3, 4 dias, ela já estava dormindo mesmo na cama dela, sozinha, sem acordar na madrugada, sem pedir mamadeira, nada disso. Bom gente, aconteceu justamente na época em que eu fui fazer o desmame da Camille, né? Que ela ia ter que parar de mamar e aí eu tinha que ver outros métodos pra ela, como mamadeiras e tal. E aí eu tentei introduzir uma mamadeira pra ela à noite e uma de manhã. Eu lembro que na primeira noite, eu já contei esse outro vídeo, mas eu vou contar aqui resumidamente, ela chorou na madrugada e eu tentei dar mamadeira pra ela na madrugada e deu muito trabalho, gente. Ela chorou muito, assim, mas eu não podia dar o peito pra ela porque eu tinha tomado contraste e tal, enfim, tinham vários fatores e ela não podia mamar. Então eu fiquei de coração partido, ela chorou muito e ela dormiu no meu colo nessa noite. Na noite seguinte, que eu também não poderia amamentar ela, nem no dia, nem à noite, eu tentei dar mamadeira pra ela novamente no período da noite e aí ela mamou e logo ela dormiu, mandou trabalho. E aí ela acordou de manhã, ela já não acordou na madrugada. Isso foi por volta de umas quatro noites que eu tive que fazer mamadeira de manhã e mamadeira à noite. Gente, só que com o passar dos dias eu percebi que ela não tava mais mamando nada. Eu fazia mamadeira, tipo, ela mamava, assim, dois dedos na mamadeira e ela já dormia. Aí eu falei, não, ela vai acabar largando essa mamadeira. E aí veio o processo, né? Eu resolvi, então, suspender a mamadeira e somente deitar com ela na cama. O que eu fiz? Eu coloquei ela na cama, deitei do lado dela e eu sempre falava, boa noite, amor, desligava a luz, ela deitava na cama, boa noite, amor, dorme com Deus e dava um beijinho nela. Todas as noites, gente, esse mesmo processo. É muito importante que a criança entenda que é o horário dela dormir, entendeu? Quando a Camille mamava no peito era um estímulo, ali ela começava a mamar, vinha um sono e ela dormia. Agora não, eu tinha que colocar na cabeça dela que aquele horário era o horário de dormir. E foi isso que eu fiz. Então, assim, todas as luzes geralmente ficam ligadas, eu ia lá, desligava, se ela tava assistindo alguma coisa, se tava passando alguma coisa na televisão, eu desligava. E aí depois eu desligava a noite do quarto, deixava aquele ambiente mesmo, noite, colocava ela na cama e, boa noite, mamãe te ama, dorme com Deus. E deitava do lado dela, ela deitava do outro lado da cama e eu daqui. Todas as noites, gente, deu pra eu fazer isso porque meu marido, ele chega mais ou menos por volta de onze e meia da noite do trabalho. Então, quando dava mais ou menos dez horas, nove e meia, eu já deitava com ela. Então, ele ainda não tinha chegado, então não dava pra eu fazer isso na minha cama numa boa. Senão, eu poderia ter feito já de início na cama dela mesmo. Mas não, eu comecei a fazer isso na minha cama. E aí ela pegava no sono. Quando ela dormia, eu pegava ela e colocava na cama dela. Hoje em dia eu posso deitar com ela na cama, às vezes ela mesmo já acostumada, ela mesmo vem e deita na caminha dela e dorme. Gente, ela não acorda mais na madrugada. De verdade. Eu coloquei uma coisa na minha cabeça, eu vou falar pra vocês. Certa vez fui na nutricionista e a nutricionista falou pra mim o seguinte, você tem necessidade de comer na madrugada? E eu falava assim, eu falei pra ela, não, nenhuma. Ele falou, pois é, o nosso organismo, nenhum da criança, eles não tem necessidade de comer na madrugada. Ela não precisa acordar na madrugada pra comer. Isso, quem coloca é a gente. Na verdade, muitas mães ficam dando mamar, ficam amamentando seus filhos na madrugada. E ela me disse que isso não é legal pra criança mesmo. Primeiro porque atrapalha o sono dos pais e o próprio sono da criança. Então isso não é legal. E ela falou pra mim, olha, de início, porque ela falou mesmo, falou, olha, se você quiser tirar a amamentação na madrugada, ela vai chorar um pouco. Mas te garanto que é uma, duas noites e ela logo depois vai dormir e vai entender que o organismo dela vai, não vai acostumar a não mamar mais na madrugada. Só que eu tive que fazer isso meio que forçado, né, gente? Porque eu não, na verdade, não foi porque eu quis. Eu não ia tirar a amamentação dela do peito naquela época, sabe? Eu não ia tirar o leite materno dela naquela época, eu tive que tirar por conta dos exames que eu tinha feito e depois de todo o processo de, de, ah, dos medicamentos que eu ia ter que tomar, né? Então isso ia influenciar, poderia ir pro leite e a médica falou, olha, não dá a amamentação pra ela durante 14 dias. Como que eu ia fazer pra voltar depois de 14 dias? Ela já nem tava mais lembrando do peito. E aí tudo bem. Então, assim, gente, é muito importante que vocês criem na casa de vocês uma rotina. Isso é muito importante, do horário pra criança dormir, sabe? Dessa rotina mesmo de desligar as luzes pra que ela sempre entenda, tá na hora de dormir. Tá na hora de dormir, entendeu? Então, gente, é isso. Foi isso, basicamente, que eu fiz com a Camille, sabe? Eu criei uma rotina que eu não tinha, porque ela mamava no peito, ela mamava a qualquer hora, aquilo ali era um estímulo pra ela dormir a qualquer hora. Depois disso, não. Primeira noite, igual eu falei pra vocês, como eu não podia dar o leite materno, eu tive que suspender e ela chorou um pouco, sim, na madrugada, mas logo ela dormiu. Na segunda noite ela já não chorou mais. Tentei introduzir uma mamadeira pra ela de manhã e à noite. Depois ela já não quis mais nem a mamadeira. Hoje em dia ela somente janta, sabe? Come a jantinha dela. Depois, mais tarde, quando ela quer comer alguma coisa, às vezes eu dou uma fruta, uma banana, uma pera, ou então ela gosta também de gelatina, eu dou gelatina pra ela, alguma coisinha assim, ou um suquinho mesmo e depois ela escove os dentes e vai dormir. É só isso, gente. E aí depois a alimentação só no outro dia já, quase nove horas da manhã, que é o horário que ela acorda e ela vai tomar o café da manhã dela normal. Então, gente, esse é o segredo. É paciência primeiro e rotina. Crie uma rotina pros seus filhos, sabe? Eu sei que não é fácil. Ai, Carol e tal, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. É mais difícil, a gente pensando, é mais difícil do que na prática, sabe? Na prática não é tão difícil assim. A gente imagina, ai meu Deus, vai chorar, não sei o quê. Gente, mas é tão rápido, tão rápido. E na primeira noite que ela chorou, eu não deixei ela chorando. Eu não tenho coragem, gente, eu não tenho coragem de deixar a Camille chorando. Eu não consigo, é meu, isso é de mim. Eu sei que tem mães que deixam, eu não consigo. Então, assim, quando ela tava chorando, que ela queria muito mamar, primeiro que eu tava assim de coração partido, porque no fundo, no fundo eu queria amamentá-la, mas não podia, eu coloquei ela no meu colo, sabe? E, filha, mamãe te amo, mamãe tá aqui. E fiquei até que ela dormiu. Na outra noite ela já não acordou e eu fiquei surpresa, porque eu achei que isso seria uma semana dela acordando na madrugada. E ela não acordou mais, sabe? Então, assim, foi bem mais fácil do que eu imaginava. Bom, meninas, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que tenha ajudado vocês, mamães, sabe? Pensem na rotina dos filhos de vocês. Pensem nos horários que vocês dormem. Tentem, assim, colocar um horário, sabe? Pra que a criança vá pra cama. Isso é muito importante. Isso é, ela tem que entender que é um horário de dormir. Aquele, assim, é um horário de dormir. Tem criança que troca o dia pela noite, que é uma bagunça na cabeça da criança, principalmente a criança que mama no peito. Ela não entende muito bem isso, porque ela mama e daqui a pouco ela já tá dormindo. Muitas crianças dormem no peito, porque eu sei. A minha fazia isso. Porque é muito difícil você não deixar ela dormir no peito. E ela dormia sempre no peito. Mas, depois que eu criei essa rotina, pronto. Minha vida se mudou. Hoje em dia, como eu falei, ela dorme a noite inteira. Ela não se alimenta na madrugada. Ela já dorme sozinha. Eu não preciso ficar ninando. Eu não preciso ficar dando uma madeirinha. Eu não preciso fazer nada. Ela deita. Filha, boa noite. Dorme com Deus. Um beijo. Te amo. E ela dorme. Só isso. Tá bom? Então é isso, mãezinhas. Eu sei que vocês, com jeitinho de mãe, vocês vão dar conta também. Assim como eu dei conta, tá? Então, se você já conseguiu, ou se você tem uma experiência diferente, quiser compartilhar comigo, eu vou amar ler o comentário de vocês. Gente, pode colocar aqui embaixo, que com certeza eu vou ler e vou responder. Se você tem sugestão de vídeo, sugestão de alguma coisa que você gostaria de saber e tal, coloca aqui embaixo também, que com certeza eu vou responder. E se der, eu gravo o vídeo sim, com toda certeza, tá? Então, beijo grande pra vocês. Vai dar um beijo nas meninas. Olha lá. Fala beijo. Manda um beijo pras meninas. Gente, ela tá tão tímida. Então, gente, beijo grande pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.